Alô, Marília? Menina, eu preciso de ajuda. Tenho um monte de cliente hoje, tudo com o mesmo problema. Não sei o que eu falo. Beleza, vou repetir o mesmo pra todos. Tchau, obrigada. Salvo. Anitta do céu. Anitta do céu. Meu pai me largou. Parou de me seguir. As fotos da gente apagou. Você que entende do assunto. Você que já sofreu muito. Me diz o que fazer. Some. Some que ele vem atrás. Bebe, dança. Mostra que tá bem demais. Faz charminho. Some que ele vem atrás. Quanto mais você some, mais saudade você faz.